Olá, você já ouviu falar no Teste Brasil? No Brasil, ou melhor, no Teste, é um festival gastronômico que acontece em vários lugares ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Aqui em Brasília, está tendo agora a versão 2023. Ano passado eu vim, fiz até um vídeo, foi meu primeiro vídeo para o canal. Aliás, eu filmei em pé, tudo errado, mas agora olha como é que eu estou melhorando. Então eu vou mostrar esse ano para vocês também. Vem comigo! E se você gostar, aproveita-se no meu canal. Para a gente se ver mais vezes e eu te mostrar cada vez mais novidades. Vamos lá? Conhecer o Teste Brasília 2023? Vamos! Então, como eu falei, é o festival gastronômico. Então o que acontece? Reúnem-se os melhores restaurantes do local. Às vezes, vêm até restaurantes de outros lugares. Por exemplo, está acontecendo aqui em Brasília. Então, vários restaurantes de Brasília ficam aqui, montam seus estandas, né? Mas também, às vezes, vêm de fora. E vêm chefes de fora também. Ano passado, eu vi a Carole Crema aqui. Tirei até uma foto com ela. Esse ano, vamos ver quem a gente vai ver. Vamos lá! Vejam, ouviram falar em sorvete tailandês. Aqui tem uma bandinha ali. Eu vou bem ver qual é a do sorvete tailandês. Vamos lá comigo? Tem musiquinha, né? Estão ouvindo, né? Ah, gente, ó. Está fechado. Queria mostrar, aliás, eu queria provar esse sorvete, mas não rolou. Olha, tem cadeirinha aqui para sentar, ó. Tomar seu vinho, grão cru está ali. Eu vou na cervejinha para acompanhar meu marido. Com a pique pequenininha, porque está muito calor. Mas depois eu vou para o vinho. Ou não, né? Não é muita coisa. Mas vou andar muito aqui. Vou provar algumas coisas. Tá, e vou para o vinho depois. Deixa isso abaixar, né? Um pouco. Posso falar? Eu acho que esse som está muito alto. Não tem necessidade de estar tão alto assim o som, sabe? Sério mesmo. Olha aí. Nada contra a cantora, tá? Acho até que ela canta muito bem. Só que está alto, né? Não precisa disso. As pessoas estão aqui para conversar, para fraternizar, tá vendo? Tipo, não é uma música ambiente, tá vendo? Se você chegar ali pertinho, você não consegue nem conversar. Não precisava, né? Olha aqui, a gente está aqui próximo, olha. Os estandes aqui, tá vendo? Ficar um do ladinho do outro. Tem lá também do outro lado. E aí a gente vai ver o que vai escolher. Por enquanto, a gente escolheu isso aqui, ó. Tchim, tchim. O gole de cerveja, o que eu já falei, né? Está bem quente aqui em Brasília. A gente vai escolher agora em qual restaurante a gente vai comer. Eu quero ver se eu encontro alguma celebridade gastronômica, igual eu encontrei ano passado. Tem azeite ali. Eu amo azeite. Vamos ver, amor? Vamos dar uma olhada no azeite? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode vir com o queijinho também? No próximo? Delícia. Esse é o mesmo. Ele é o vintage. Então ele é o blend de azeitonas mais verdes com azeitonas mais maduras. E esse aqui é só azeitonas verdes. É o nosso primeiro colheito. Ele acaba sendo mais forte mesmo. Mas ele é um pouco mais amargo. Vou colocar aqui na sua casa. Viu, tem um blend. Um preenche dos azeites ali diferente. Esse último é mais forte, né? É o mais amargo, sim. Porque ele é com azeitonas mais novas, mais maduras. Ah, entendi. É verde. Tudo maravilhoso. Agora a gente vai experimentar com doce de leite. Azeite com doce de leite? Sim. A gente vai harmonizar com o tecido meio que é o blend, que é mais frutado. A gente consegue harmonizar com o doce de leite. Azeite com doce de leite. Isso é bom? Menino. Nunca imaginei. Nunca pensei. Basicamente, o primeiro colheito é mais doce. Azeite com doce de leite. Nunca pensei. Vamos ver qual é, né? Eu senti mais o gosto do doce de leite. Mas é bom. Gostei. Ficou bem suave. Não pareceu muito o gosto de azeite, não? Uma delícia. Olha, a gente resolveu comer no restaurante que a gente ama aqui em Brasília. É o Taipá. Ele é peruano, mas ele é muito bom. Não é publicidade, hein? Não tem parceria com ele, não. Mas é bom de verdade. Eu amo o ceviche deles. Então a gente vai aonde? No ceviche. Dessa vez, meu marido vai no ceviche também. Pra vocês verem como ele é bom. Tá muito, muito quente aqui. O sol. O Brasil é meio clima de deserto, né? A noite chega a dar 17 graus agora nessa época. Mas só hoje em dia, quando tem sol, não estou rica. Agora eu vou provar um pastel de alho. Pistache com calda de caramelo e crumble de castelo. A gente está na barraca de frutas exóticas, olha. Meu marido está lá comprando. Adivinha o quê? Uva super exótica. Mas está bonito. Olha lá. Chão de frutas exóticas. A gente está indo agora embora. Provamos bastante coisa. Ah, que bonitinho, olha. Tem coisa ali de criança. Tipo chefinhos, né? Bacana, gostei. Tem música, tem pula-pula. Aqui é uma festa. Olha, já comemos, já bebemos. Estamos indo. Olha, a gente está indo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.